Olá, tudo bem com você? Esse é o seu canal de notícias, eu sou Ricardo Lima, se inscreve nesse canal, ativa o sininho para receber as nossas notificações, vamos ao noticiário de hoje. Olha, a Natália aí na porta da casa, pedindo para entrar, e a gente vai liberar sim a porta, como eu falei com o Inex, nós vamos fazer um papo com a Natália, porque eu não vou deixar a Natália de fora, como eu falei para você mesmo, se ela tem usado ou não, a gente vai saber agora, porque eu sou, gente, ninguém me engana nessa situação aí não, porque já combinaram todo dia, aqui não tem nada de combinado, minha filha, não tem nada de combinado aqui, ainda nem falei com a Natália. Eu estou indo agora lá com a Natália, ah, não dá ali a cadeira ali, por favor. Não fome, meu filho? É, a Natália está bonita, linda de bonita, não está com cara de quem passou a noite virando bicho, meu filho, você fez uma live ontem que deixou todo mundo assustado, todo mundo. A gente está falando então. A Natália realmente queria usar droga? Fala a verdade. A gente estava no hotel lá, aí a gente brigou, um pouquinho. Brigou? Você pode explicar para a gente por que vocês brigaram? É o ciúme dele, porque é demais, agora ele estava falando que não ia deixar eu estudar com o professor. Isso quer dizer que tu não quer que ela aprenda a estudar, não é isso mesmo? Não, é isso mesmo. Eu falei para ele confiar no papo dele. Tu não quer que ela fique a vida toda sem saber ler, tu acha normal, Natália, não saber ler? Eu estava só conversando com ela, estava só conversando e falando, assim, que ele não quer que eu estude com o homem. Eu estava muito, também. Bruno, escuta essa live, eu sou o pai da Natália, assiste aqui comigo, olha aí, Natália, tu assiste também, olha. Olha aí, né, Natália, não sei se não, Natália, assiste aí, Natália, assiste aí. Mas não vai lá no momento, minha filha, você vai ver que a gente está dormindo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos embora, não tô me deixando, o meu filho já tá dormindo. Eu falei isso, mas... Olha, vai lá, para a rua, já tá fugindo. Olha, vai dar uma fugida. Aí tu cai, tu abre a porta. Ó, tu abri a porta Aí tu tá indo Eu vou embora da Paraúba Aí eu não fui Aí tu tomou o telefone e quebrou O que que tu fez com ele? Não, eu falei não filma porque eu não ia Eu falei isso com raiva Porque ele já tinha me deixado com raiva aqui, né pai? Eu já tinha me deixado Qualquer motivo o Bruno fica com raiva Eu não posso falar Ai, não bem que o Bruno quer coisar Por isso que eu não deixo o Bruno com o celular Eu fico chateada com o Bruno Tá com o celular dele é uma coisa de trabalho Mas ele qualquer coisinha, pai Ele quer tá ficando Aí tu desliga o telefone Eu fiquei ligando, aí não atendeu mais Pronto, vendeu o telefone Aí a gente pensa um monte de besteira Aí a gente começa a fazer Aí já viram a Natália lá na Araújo Aí o outro já viu a Natália brigando Aí os internautas começam a comentar Aí a gente começa a idolizar E Bruno, dá pra te falar por que que tu fez aquela live Daquele jeito, ou foi combinado, foi planejado Me explica aí Foi uma live assim, não Hã? Uma live que foi na hora assim Tu viu que ela queria sair, vocês brigaram e ela queria ir embora Eu queria vir pra... Fala a verdade, Bruno, fala a verdade Ela queria sair, ela queria sair, né Ela queria sair pra onde, Bruno? Pra cá Pra cá, hein? Eu queria sair, aí ela queria vir pra cá, pra casa E qual era o problema de ela vir pra cá Ele pensou que eu queria fugir Não, porque de qualquer jeito não era Porque a Natália falou pra mim que ela voltava Era hoje de manhã ou era ontem à noite que tu ia voltar? Eu falei que era ontem, mas eu não sei Tu disse que só ia dar uma namoradinha Pois é E fazer uma live, aí eu deixei Que hotel, irmão? Hã? Vai ficar uma aqui nesse hotel, bem aqui, cara Que hotel, irmão? Fala aí o... Fala o nome do hotel, Bruno O hotel que fica bem aqui nessa, irmão Mas diz o nome, porque eu fiz um bocado de hotel atrás de vocês É o que mudou de nome já, mas é chalé de casa É que fica do lado do Lisboa, lá Do lado do Lisboa, aqui Aquele hotel é caro Não, não é caro, não Quanto é que é? 50 reais É barato, mas não só dá um milhão 50 reais, ó Hummm Do outro lado que é mais caro Do outro lado que é mais caro, mas... Eu nem fui nesse porque eu achei que esse aí era caro 100,00 Não, não, é barato E é bem empilhado, sabe? E aí, Bruno Por que que tu fez aquela live pra que a gente pensasse que a Natália tava usando droga? Porque ela ia usar droga Porque a Natália tu fala, eu vou lá para hoje, eu vou lá para hoje Eu falei isso porque eu fiquei com raiva dele, pai Mas o que que ele fez, Natália? Eu não sei, de uma hora pra ontem ele sustou lá dentro do quarto Eu sustei também Não sei o que foi Aí ele já começou a fazer live, eu já fiquei chateada com ele já Tá caindo o teu cílio, estão falando aqui Tá caindo que eu molhei, ele não pode molhar Aí eu fiquei chateada com ele, eu fiquei mais com raiva dele porque ele tava meio filmando Eu falei pra ele quando for assim que não é para ele me filmar Eu até falei, Natália Evita né, live lá dentro do hotel Só falou, eu fiquei chateada com isso O pai agora vai proibir a gente de dormir junto Porque eu sei que só vai proibir E outra, o Bruno ele faz as coisas da cabeça dele e depois ele se arrepende Eu falei pra ele que um dia desse arrependimento dele, ele vai acabar se ferrando Porque ele fica preocupando todo mundo, a minha irmã vinha, todo mundo Mas será que isso não é plano dele pra live que conteúdo, Bruno? Eu acho que é Fala a verdade, meu filho, seja um não Não Fala a verdade, meu filho Eu nem olhei quantas pessoas entraram Meu marco 10 mil, rapidinho Só me diz aí Tu planeja esse copo Mas por que tu apagou a live? É isso que a gente fica encabulado Ele apagou porque eu mandei uma coisa que é verdade Eu falei, pode apagar essa live, ele não queria apagar não Não, deixa eu ver se vai render Ele fala bem assim Não é que eu tô falando que ele é inteligente Não, ele é inteligente Ele sabe o que ele tá fazendo Mas não é toda coisa que ele tem que usar assim não Mas ele sabe o que ele tá fazendo Pra preocupar vocês Mas deixa preocupado mesmo Eu não dormi direito a noite toda Pois é, eu também não dormi com o pé Porque eu queria, a última vez que eu falei Tá bem pai, tá legal Quando eu liguei de novo Que era a hora que eu ia dormir O telefone já tava desligado Aí eu fico pensando Vendeu o celular Não, vendeu não Vendeu o celular Eu não vou vender não Eu quero erguer minha cabeça Falei pra ele Se o pai Naquela vida tu não quer mais nada Eu não quero Eu não falei pra ele Tu sabe que Eu falei até hoje com raiva Depois que tu assistir a live Tu vai ver Eu disse Se a Natália cair eu quero que ela Agora Não pai, eu não assisti não Eu nem gosto de assistir live É o Bruno que assiste Só acho chateado que o Bruno não faça mais isso Eu já fiquei sem internet depois Eu já estava assistindo Meu filho, outra coisa Quando tu faz a live Tu tem que deixar Porque tu não apaga não Porque tu apagou não valeu nada Entendeu? Eu apaguei Tu fez a confusão dessa todinha Nós vamos coisar de novo Tu fez essa confusão todinha aí Então faça agora uma live Agora, agora aqui na minha frente Faça aí por favor E peça desculpa dos internautas Pelo mal entendido Porque eles ficam lá nervosos Porque muitos dos teus internautas Não estão aqui comigo não Entendeu? E gostam de mim né pai Gosta Porque a minha irmã Tudo ele preocupou Nathalia só caiu Minha irmã Eu quero pedir perdão né A minha irmã Pelo Bruno ter fazido aquela live Pedir perdão do senhor né Que eu acho errado O que o Bruno não faz Ele só quer o senhor Pois é Mas ele faz isso para ter mídia Eu entendo Mas aí eu fico preocupada com a gente né Nathalia Porque por trás né É mas não aconteceu nada de errado não Pode ficar tranquilo Porque o Bruno ele faz isso Mas ele vai ganhar dinheiro mesmo Porque o dinheiro que nós vamos vir vai vir pouco Mas aí não teve nenhuma live que vocês conseguiram fazer agora Ou vocês fizeram alguma live ontem? Eu depois eu fiz uma live A gente fez uma live no Bruno É só essa que está valendo Essa outra aí não adiantou nada vocês fazerem isso Que brigando fazendo isso fazendo aquilo Ele chamou até palavrão para ti Ele só veio me chamar de palavrão pai Fala para o Bruno Que que o policial Fala para o Bruno Que que o policial falou Só para ele entender Eu falei para ele Que dessa vez não é mais comigo É com ele Fala para o Bruno aí O que que o policial falou Ele disse Nathalia A outra vez que nós tiver denúncia Você não vai mais poder A barra dele Não foi? Foi Deixa eu te falar aqui Porque os internautas te depois Para dizer Pô o pai jogou sujo comigo Não me falou Qualquer pessoa Que está assistindo uma live Tu brigando com a Nathalia E ligar para a polícia Você vai preso agora Você ainda não entendeu isso né Bruno? Depois que tu estiver de trás de uma grade Vendo que vermelho não serve para a luta Tu chorando Pedindo advogado para sair Vai saber quanto tempo tu vai demorar lá dentro daquela cela lá Aí tu vai dar valor para o que eu estou te falando Em mulher ninguém se toca Ninguém se bate nem com flor Nem se ela pedir Eu tenho namorada que pede para me bater Me bate Eu digo bato não Não bato porque vai ficar marca Daqui a pouco tu vai dizer que eu que te bati Também não precisa Namorando E ele não precisa Mas está me batendo Porque eu não estou traindo ele Não estou fazendo coisa de errado para ele Então assim como eu estou respeitando ele agora Ele tem que me respeitar pai Tem que ver que eu estou doente Estou grávida Tu não pode nem namorar Natália Nem namorar Tu está passando creme lá Não Não estou namorando não Assim não E aí Essa coisa aí já Coisa outra Foi mesmo só Acho que um dia só Está zerado Está normal Zera O médico disse que eu fui que é do É da minha infecção né pai Porque qualquer hora eu posso ter né Essa infecção está muito alta É no meu rim a infecção É infecção É infecção Aí olha aí Eu passei esses dias sem tomar remédio Eu já fiquei gripada Então agora vamos ser felizes Libera o Bruno Diga Bruno pode ir embora Bruno pode ir Quer fazer uma live ainda Despedida É bom vocês fazerem agora Tá E eu vou embora Tá bom Aí tu vai para a piscina comigo Vem cá Tu nadar na piscina Natália vai nadar na piscina comigo E é isso aí gente Então Natália está bem Vocês estão vendo que ela não foi droga Graças a Deus Estão bem os dois Deixa eu falar um negócio para vocês gente Eu tenho usado o mesmo método aqui Vai É engraçado Que vocês nunca ficaram aqui Nesse lugar aqui agora Só porque Está ouvindo aqui Olha como é que está É É muito engraçado É muito engraçado É muito engraçado isso daí mesmo Estou só de olho Ei Bruno Eu estou só de olho em ti Tá Bruno Vai Já está pronto almoço Bora almoçar Bora Agora Eles vão fazer a live deles Aí vocês correm para lá para assistir Para ajudar Né? É o que eu falo Ninguém amarra ninguém não Deixa eu olhar daqui Deixa eu olhar daqui Se eles vão fazer a live mesmo Se eu quero a carne moída Ou está fechada Não minha filha Eu quero que vocês sentem aí para comer Que eu quero ver vocês comendo muito bem Graças a Deus Meu amor de Deus Você não vai querer não Para almoçar Pode sentar e chamar as meninas para almoçar Não porque eu já vou servir Vai Segue meu amor Por favor Eu quero agradecer a Deus Eu quero agradecer os internautas Vocês podem chamar as meninas para vir para cá Claro Deixa eu ver se o Bruno já está entrando em live Boa noite gente Eu quero falar uma coisa para vocês É o Bruno falou as coisas por raiva Essa foi aonde Quero que você deixar bem claro uma coisa Eu nunca fiz droga Eu não saí Só falei uma coisa O Bruno ele é O osso duro na queda Ele fica preocupando o pai E vocês Aí o pessoal fica Fica se preocupando Então eu quero falar Gente eu estou Eu estou bem Ah estou aqui montando Eu estou aqui Eu estou bem Não quero Vocês se preocupam Eu estou bem Está bom O Bruno que faz besteira O Bruno que faz besteira O Bruno fazendo besteira Sem problema fazendo besteira Em cima de besteira Eu apaguei a live Porque me deu raiva Pra dele Ele quer tá filmando Tudo que ele quer tá colocando em live Quer tá fazendo as coisas Eu não concordo com ele Eu acho isso muito Errado da parte dele Ele tá preocupando vocês aí Preocupando o pai Marco Tá gente A Natália fez uma live Se desculpando aqui Depois daquela Eu sei que muita gente Vai ficar falando besteira Vai ficar bom Mas o pai Marco me ligou Tô bem gente Tô bem Tá bom Mas ó Não vai almoçar mesmo Terminou o guarda tudo Tá ouvindo Cozinheira Terminou Escolha essa comida trancada E não dê mais pra quem não soube Não vou falar não Já tá falado Já está falado Já está falado Tu ouviu a ordem já né Quem não subir Tranca a porta lá Tranca lá Pode sentar Vamos só nós mesmo aqui Tá ouvindo né minha filha Não dê É no um É no dois É no três Pai nosso Tem que orar né Meu Deus Olha daqui a pouco A piscina vai estar liberada Para as meninas A gente vai fazer live lá dentro Lá da piscina Curtindo já esse momento maravilhoso Com essa piscina maravilhosa Que Deus nos deu Tá bom Então não perca daqui a pouco A live na piscina Com as meninas Todas brincando Se divertindo Nadando Nessa piscina maravilhosa Nesse calor maravilhoso Que está hoje aqui em Manaus E esse foi o vídeo de hoje Que Deus abençoe a sua casa Que Deus abençoe a sua família Até o próximo vídeo Até a próxima conexão Fique na paz Fique com Cristo